Alice tá aqui, gente, nós estamos batendo um papo aqui sobre compras de doces de supermercado, a gente tá perguntando pra ela tudo que ela mais gosta de comer, né, e ela tá aqui conversando com a gente. As meninas estão ali, as outras pichucas, só no momento beleza? Ai, meu Deus, essas doces! Aí, agora eu quero fazer uma pergunta pra Alice. Alice, digamos que você vai ao supermercado com a mãe, aí você pega o carrinho, e você pode escolher apenas 10 itens, não importa quais, pra colocar dentro do seu carrinho, não importa preço nem nada, o que você colocaria no seu carrinho de compras? É, são 10 itens e assim, pode ser coisa de comer, saborosa, por exemplo, pode ser hambúrguer, lasanha, alguma coisa assim. Pode? Tanto salgado quanto doce. Salgado ou doce, mas tem que ser 10 itens só. Tá. Vamos ver a Alice, hein? O que ela ia comprar? Pensa em tudo que você gosta de comer e fala. Eu ia pegar o Kinder Ovo, doce de leite, doce de leite, não falta no carrinho dela, hein? Ela ama, gente. Nutella, bombom, qual marca que você mais gosta de bombom? De bombom? Ai, eu gosto do dadinho, da lacto e da mesclê. Eu acho da lacto mais gostosa. Aham, então você colocaria uma caixa de lacto e já foram 4 itens, tá? Já foram 4? 4. Tem que pensar bem. Alguma bolacha que você gosta muito? Bolacha? Qual que você mais gosta? Que linda. Eu pegaria aquela, sabe, que é meio de brigadeiro, sabe? Cookies ou não? Não, de brigadeiro. É tipo uma de brigadeiro. Nossa, eu nunca vi você pegar nessa bolacha. Depois você mostra pra nós. É uma lá que tem, eu só vou fazer. Tá. Aquela de brigadeiro. Tem alguma coisa salgada que você goste? Salgada? Salgada. Não, eu só peguei. Tem que ficar bem, né? É... Salgadinho. Salgadinho. Ah, salgadinho? Verdade, tem que ser fio do salgadinho. Eu gostaria de te pegar. Tem frutas também no supermercado. Pensa em tudo que tem. Frutas, salgados, congelados. É, saudável. É, a mãe sempre pensando em saudável, né, Mi? É, só tem industrializados. É verdade. Criança é assim. Eu pegaria aquele salgadinho lá, é... Aquele... É tipo... É fandangos. Fandangos. É mais seis, hein? Seis, meu Deus, quantas coisas... Eu pegaria um refrisinho, sabe, pequenininho. De qual você gosta? Eu gosto... Ah, eu gosto de Coca-Cola e do pet. Ai, gente. Ah, que massa. Ai, eu não sei. Qual é o pet, carinha? Fruta, uma fruta gostosa. Fruta gostosa? É, qual você mais gosta? Eu gosto de banana, de milho, não sei. E eu gosto também da pitada. É cada ou duas, sabe? Ai, não sei qual desse. Olha, eu arrisco dizer que você gosta mais de banana, hein? Todo dia essa menina come banana, né? Se tiver uma banana e uma goiaba aqui, qual você prefere? Uma banana e uma goiaba? É. Então, ela não gosta mais de banana, né? Tá, não? É hábitos. É hábitos, né? Goiaba a mãe não compra tanto, né? É que tem época, né? Banana sempre tem no supermercado, né? Kiwi, você gosta de kiwi? Tem abacaxi, mexerica, banana, manga... Laranja. Laranja. Perda. Não, vocês aí não são minha preferida. Eu gosto de manga, velocidade, pitada, banana... Ah, eu achei que se tivesse a goiaba, eu pegaria a banana. Tem um, você pega o outro. Bom, vai, coloca no carrinho e toma a fruta. Tá, eu vou colocar... Eu pegaria a banana. Banana? Então, beleza. Agora ficou três, ficou três. Foram sete. Três? É. Ai, meu Deus. Eu pegaria... Ai, eu vou pegar outra fruta, né? Pra ficar mais saudável também. Vai ficar muito de saudável. Eu pegaria também uma pitaia. Uma pitaia, muito bem. Olha, ela gosta de pitaia. É. O que mais? Aí eu pegaria depois mais doce. Eu peguei muito pouquinho. Salgado, nada. Só pegou doce. Foram, acho que, o quê? Seis doces. É, deve ser bombom. Nutella. Nutella. Kinder Ovo, bolacha. Doce de leite. Doce de leite. Ficou louco, meu? Vou pegar uma formiga. Você prefere iogurte? Ó, você esqueceu dos iogurtes. É, ela gosta muito de iogurte. Eu pegaria iogurte. Aquele de salada de frutas. Ó, que é bem delicioso. Ai, só tenho um último agora. Coco, você gosta muito, tudo que é de coco, né? Ai, verdade. E eu pegaria o iogurte de coco também, né? Pra ficar gostoso. Agora faltou uma coisa. Vai pegar nada salgado? Nada? O que você gosta? Pão de queijo? Lasanha? Pega o pé de ar fácil, então. Pé de ar fácil? Pé de ar fácil. Pé de ar fácil. Pé de ar fácil. Ai, ai. Eu só quero esses aqui, ó. Vamos pegar um salgado, né? Lasanha. De mercado você não gosta, né? Hambúrguer. Pães. Queijos. Coxinha. Coxinha? Eu pegaria coxinha, né? Coxinha é gostosa. Acabou, né? Você pegaria coxinha, então? Sim, coxinha é gostosa. É isso aí. Agora é a vez da Mia, hein? Bora ver. O que você colocaria no seu carrinho de supermercado? Ó, o primeiro item seria uma caixa de sorvete de diamante negro, que é a última vez que eu aproveitei, é muito bom. O segundo item seria um pão de queijo. Nossa, você gosta mesmo. O terceiro item seria uma coxinha. É, coxinha de camarão. Camarão. O quarto seria, deixa eu ver... Nutella. O quinto seria uma caixa de bombom. Bombom. O sexto item... Peraí, calma, também fica aqui. Nossa, a manhã é rápida, meu Deus do céu. Kit Kat. Kit Kat. Como é que tem uma oferta. Kit Kat. O sétimo item seria Nutella. O oitavo... Achei que você tinha falado Nutella, já. Eu não falei, já falamos. Falou, é. Nossa, eu não sabia. O sétimo item seria... Pizza. Pizza. A gente faz de noite. Sétimo... A Lila não pensou. O oitavo seria... Deixa eu ver. Kinder Ovo. Kinder Ovo. O nono. Olha, já tá acabando. Só falta mais coisa. Sabe aí, peraí. Nada saudável. Deixa eu ver, vai. Vou tentar achar alguma coisa saudável. Ah, eu esqueci o nome da fruta. É... Peraí, calma. Tamarindos. Não, não. Não sei o que não é ali. Pitá, é a que você mais gosta? É, é a que eu mais gosto. Ah, não. Melancia, melancia. Melhor, melhor. Melancia. Eu gosto de melancia também. Muito bem. Acabou, né? Não, não. Foi nove, é. É a da última. Ai, peraí, calma. E sabe aí. Chimarrão. Chimarrão. Ai, ai. O que é que é chimarrão? Doritz. Doritz, muito bem. Agora é a vez da Diana. Vamos lá, Di. Dez itens no seu carrinho de supermercado. Eu gosto de chocolate a leite. Chocolate a leite, ó. Específico ainda. Eu gosto de sorvete. Qual o sabor? Eu gosto de sorvete de morango. Morango, muito bem. Eu gosto de melão. Melão. E eu também gosto de... Tem uva. É, eu gosto das duas. A verde eu gosto da roxa. Mas você vai colocar uva no carrinho? Vai. Vai, então já foram quatro itens. E eu também gosto de banana. Banana, cinco. Mexerica eu adoro. Vai só fruta, Dadi? Eu gosto de mexerica. Mexerica, seis. Seis itens. Tudo fruta? Tudo fruta. Não, teve chocolate a leite e sorvete. Chocolate a leite e sorvete, daí... Banana, mexerica e melão. Mexerica. Ó, que linda. Banana, mexerica e melão. Ah, então foram cinco, né? Cinco itens. Pode falar mais cinco. E eu também gosto de... Eu gosto de sorvete de melancia. Sorvete de melancia? Eu gosto disso. Salgadinho. E salgado, coisas salgadas. Eu gosto de salgadinho. Eu gosto de coxinha. E gosto de salgadinho de dorito. Dorito também? E aquela batatinha que você pegou lá? Também. Qual você gosta mais? Eu gosto de todas. Tá, mas tem que escolher. Porque no seu carrinho já tem... Quantos itens, Bê? Seis com a batata. Seis. Seis com a batata. Agora, quantos faltam para eu enrolar? Qual que é, então? Sete? Não. Ó, ela escolheu. Chocolate ao leite. Olha lá. Ó, espera aí. Chocolate ao leite. Sorvete de morango. Sorvete de melancia. É. Banana, mexerica. Melão, você falou? E melão. Foram seis itens. Falta quatro. Ah, eu não escolhiu uva? Ah, uva. Uva também. Então já foi sete, né? Só falta três. Escolhe bem agora, hein? E eu também. Ah, é Doritos. Ela tinha falado. Ah, não, né? Foi batata. Batatinha. Eu também, eu também gosto. Tá bom. Então, foi outra vez. Doritos é batata ou só Doritos ou batata? Eu gosto. Já colocou, filha, a uva já. Ah, eu gosto de Doritos. Tá bom, então. Doritos também, vai. Agora você só tem mais dois itens. Escolhe bem. Só falta dois itens, tá? Escolhe bem, hein? Eu gosto muito, 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 muito. Sabe do quê? Do quê? Do quê? Nem ela sabe. Nem ela sabe. Eu gosto de carne. Carne? Gosta mesmo. Entrou pro time do pai. Nossa. Ai, ai. Eu também adoro. Eu gosto de linguiça de queijo. Linguiça com queijo? Por dentro? Aquela lá? Ah, acabou. Ai, gostei do seu carrinho, hein? Tá mais chique dela. Tem mais saudável. Tá mais saudável. Agora você, irmão. Olha, difícil, hein? Agora é, o Rony falou pra mim falar as coisas que eu mais gosto. Dez itens no seu carrinho. Dez itens no meu carrinho. Ai, gente, eu gosto muito de coisas saudáveis, mas eu gosto das porcaria também. Deixa eu pensar. Eu colocaria um pote de doce de leite também, que eu sou super fã de doce de leite. Vou pensar nos doce primeiro. Deixa eu ver. Doce de leite. Uma barra de chocolate branco, que eu gosto demais. Faz tempo que eu não como, né? Chocolate branco. Nunca compro. Mas eu gosto. E o Gurt Natural. Gosto muito. É um pacote de granola. Já são quantos? Quatro. Quatro. Granola eu gosto também. Pão, gente. Sou muito fã de pão. Ai, eu colocaria pão. Francês. Ai, gosto demais de pão francês. O que mais? Uma melancia, que eu gosto bastante. Quantos geram? Seis. Com melancia. Melancia. Carne vermelha também. Carne de boi. Ai, eu gosto, hein? Deixa eu ver. Nossa. De doce vem o quê? Doce de leite e chocolate branco, né? São os meus preferidos. Melancia e? Só melancia? Só. Ó, doce de leite, chocolate branco, melancia, iogurte natural, granola. Carne de boi. São seis, né? Tá faltando quatro. Pão de queijo. Eu gosto de pão de queijo também. É. Um suco de laranja integral, que eu gosto. Manga. Tô super fechando. Falta mais? Dois. Um. Ai, meu Deus. Ai, acho que uma pizza. Pra equilibrar um pouco, eu gosto de pizza. Não, eu não compro muito pizza do supermercado, mas eu gosto. Eu gosto de pizza. É isso aí. Agora é a vez do marido. Sua vez, hein? Minha vez dez itens. É. Uma caixa de chocolate. Pizza. Chocolate, pizza. Lasanha. Bolognese. Já vem no pacotinho, né? Tem que ser de bolognese. Chocolate. Chocolate. Pizza. Lasanha. Goiaba. Nossa, verdade. Você gosta bastante de goiaba, né? Goiaba. Achocolatado. Nescau. 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 Ovo maltinho eu gosto também. Você não gosta da embalagem, porque eu acho... Mas eu gosto do ovo maltinho mais do que nescau. Ovo maltinho. Agora tem ovo maltinho de latinha, né? Agora tem. É cookies eu gosto também? Ai, cookies é bom. Eu não peguei nenhuma bolacha. Que spam. Cookies. É, eu gosto. Hambúrguer. Hambúrguer você gosta. Presunto. Carne vermelha. Já deu quanto? E queijo. Cinco. Dez. Gostoso também. Gente, agora comenta aí o que vocês colocariam no carrinho de compras de vocês. Dez itens, tá? Quero ver do que vocês gostam. Lembrando que é uma brincadeira, né? Não é a compra do mês. Não é a compra do mês, é. É brincadeira. É guloseimas. Tudo que vocês gostam mesmo. Não importa se é industrializado ou não, tá bom? Eu quero ver. Comenta aí. É quebrando as regras. Quebrando as regras. Ai, tete. Ai. E você, velhinha? E você? Ai, mamãe, eu só gosto do tetezinho da mamãe. Só do tetezinho da mamãe. Eu não quero nada do supermercado. Né? Só fralda. Bela quer fralda. Lê fralda, lê o subdecido. Hipogloss. Hipogloss. Né, Bela? Oh, fofucha. Fui só. Órda. Uhum.